Você é um carro que também não é de Deus, olha O carro tá pegando fogo e a moçada começa a jogar água E o fogo começa a aumentar E tombe-lhe fogo, tombe-lhe fogo, tombe-lhe fogo O camarada chega com um balde d'água, joga em cima do fogo, pronto Acabou, o outro jogou terra Não, seu menino, o fogo continua E vem subindo fogo, olha o fogo, olha o fogo O pessoal vem passando e nada Vem aumentando, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo Aí o camarada vem com um balde, joga lá dentro do carro Olha que se o carro prestar, o motorista sente-se no banco E esteja totalmente já refrigerado, né? Você é um maluco E tombe-lhe água, tombe-lhe água e nada do fogo passar, seu menino Joga água, tá pra afogar o motor E nada do fogo apagar, olha Seu menino, tombe-lhe fogo, tombe-lhe fogo, tombe-lhe fogo E água, tombe-lhe água, tombe-lhe água, tombe-lhe água E nada de apagar o fogo, seu menino E tombe-lhe fogo, tombe-lhe fogo, tombe-lhe fogo E tombe-lhe água, tombe-lhe água, tombe-lhe água E nada, seu menino, olha o cabra joga o balde de novo lá dentro Pra resfriar o banco do passageiro e do motorista, pensa E toma-lhe água, toma-lhe água, toma-lhe água, e toma-lhe fogo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo. E o carro vai dizer, rapaz, eu não vou apagar não, então vamos embora. O carro dá uma ré e sai deixando uma faixa de ciclista. E toma-lhe água, toma-lhe água, toma-lhe água, e toma-lhe fogo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo. O carro já vai pra frente, nada. Se você prestar atenção, lá na porta tem o sujeito normal, olha. Um sujeito normal. O camarada observando a desgraça dos outros, olha. Se você quiser saber mais alguma coisa, espera. Nisso, seu menino, o carro vai pra frente, vai pra trás, e toma-lhe fogo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo. Seu menino, pobre consegue tudo mais rápido, olha. Cabra abre o capu, e do nada, lá do quinto do inferno, seu menino. Olha o que aparece pra apagar o fogo, seu menino. Um trator com quase uma tonelada de terra. Porque pra apagar o fogo, de acordo com o cientista do pobre, tem que jogar terra. Se o pobre é terra, não tome terra aí, seu menino, olha. Pronto, cem metros de terra dentro do motor, pronto. Apagou o fogo? Apagou nada, seu menino, olha. Olha o fogo aí de novo, esse carro não é de Deus, seu menino, olha. O carro já tá querendo ir embora de novo, toma-lhe fogo, toma-lhe fogo. A imagem termina com o carro pegando fogo, e ninguém sabe o final desse vídeo, olha. Ai, não.